Eu sou o professor Amon e tu conhece aqui ó, a Onça Negra de Gravataí, Acadêmicos de Gravataí, fundada dia 26 de fevereiro de 1961, a Escola de Samba de Gravataí. Foi lá no final dos anos 50, começo dos anos 60, que as famílias Nunes, Santos, Nascimento e Salazar fundaram o cordão de carnaval Os Mais ou Menos. O cordão Os Mais ou Menos saía ali do bairro Oriçó e até o centro da cidade cantando e festejando o carnaval. É impossível falar dos primórdios do Acadêmicos de Gravataí sem falar que ele nasceu ali no Clube 6 de Maio e também dentro aqui ó, da fusão com o time 3 de Maio. Bah, quem não lembra, ali nos anos 70 e anos 80, a Acadêmicos subindo a Avenida José Loureiro da Silva nos memoráveis carnavais de rua de Gravataí. Em 1983, depois de ganhar o carnaval de Gravataí, o Acadêmicos foi convidado para desfilar em Porto Alegre. E em 1998, a escola subiu pela primeira vez para o Grupo Especial de Porto Alegre. Vermelho, preto e branco. E aqui ó, uma onça negra em posição de ataque são os símbolos da escola de samba. Do Oriçó, passando pela várzea, a escola de samba hoje se encontra na Morada do Vale.